Olá galera do Aqui Se Faz, gente hoje o vídeo vai ser arandelas de bambu e o que que essa mulher tá fazendo aí no escuro? Gente, eu vim pedir a vocês para se inscreverem em nosso canal, gente dá um likezinho aí, acione as notificações, gente muito vídeo legal, nós temos tanto carinho para fazer os vídeos e a gente precisa dessa força de vocês, vocês se inscrevam, dá o joinha de vocês, primeiramente, dá o joinha. Porque senão não vou mostrar a arandela, combinado? Então vamos lá galera, olha só, arandela pronta, olha gente, olha como é que ficou bacana, olha como ilumina a parede, tá vendo? Essa é a diferença de arandela para luminária, a arandela o efeito é na parede, olha como ficou bacana, gente, então é isso aí, ó, vamos lá? Vamos assistir o vídeo? Gente, gente, fica até o final, tá? Fica até o final, que vai valer a pena. Custo, gente, de R$5,50. Vamos lá ver o material que eu usei? Vamos fazer uma arandela. O que é uma arandela? Gente, arandela, diferente de luminária, porque luminária, ela ilumina o ambiente e a arandela, ela ilumina a parede, sabe? Quando a gente coloca um quadro e coloca aquela luminária que ilumina. Tem umas que ilumina tanto para cima e para baixo da parede, tem uma só para baixo e essa nós vamos iluminar, vamos fazer um efeito para baixo para iluminar as paredes de 3D. Entendeu? A parede 3D da varanda, eu optei por colocar mais arandela, entendeu? Porque o efeito dá no 3D e fica bem bacana. Eu pesquisei na internet e a arandela mais barata de bambu estava R$55,00. Olha aí. Viu? R$55,00. E aí eu vou precisar de 4,00, né? R$220,00. Eu falei, caramba! Aí, gente, o que eu optei? Olha só, eu fiquei pensando, pensando, poxa, como que eu vou fazer uma arandela de bambu? Aí, na mesma hora, fui na minha cozinha, abri o armário e achei o quê? Ó, joguinhos americanos, galera. Perfeito, ó. E a que eu vi, essa aí, viu? A que eu vi na internet é quase a mesma coisa, ó. Entendeu? O que eu fiz aqui? Você vê que até esse lado aqui tá mais clarinho. Porque eu passei, gente, o betume, betume da judéia, passei com esponja, passei com pincelha, peguei a esponjinha, molhei e passei, passei duas mãos, ficou no tom que eu queria, né? Um tom assim, combinando com a janela. Mas você pode botar a cor que você quiser. Eu vou fazer, olha só, ela vem assim, ó. Ele vem assim, ele vem grande. Você pode fazer no tamanho normal, você não precisa nem cortar. Mas, no meu caso, pra onde eu vou colocar, eu preciso que seja menor. Entendeu? Porque senão vai passar muito da janela, passar muito da porta e esteticamente não vai ficar bom. E se vocês quiserem cortar, gente, olha só, ela tem, você vê que o joguinho americano, ele tem as amarrações aqui, ó, né? Então, você nunca vai cortar antes da amarração. Por quê? Porque ela vai se desfazer. Então, depois, se você quiser cortar e fazer menor, ó, depois da amarração, você corta. Tesouro é normal, gente, porque o bambu, ele é bem fininho, ó. Só pra mostrar a vocês, ó. Ó, ó, como corta. Normal. Ela corta normal. Então, é isso, ó. Aqui a minha já tá pronta. Já tá prontinha no tamanho ideal. O que que vocês vão precisar? Uma braçadeira. Gente, essa braçadeira de cano sem. Você vai pegar uma braçadeira, vai colocar ela no centro, ó. Vai colar com cola quente, cola de silicone, porque cola bem. Aí, você vai do meio, gente, até aqui em cima. Vocês vão parar com a cola aqui. Por quê? Porque essa parte é que você vai colocar na parede, né? Ainda vai botar o parafuso. Então, você deixa sobrando a beirinha do parafuso, tá? Pra depois a gente faz o acabamento final. Se vocês não quiserem colocar cola, eu optei, olha aqui. Simples, gente. Peguei o pedacinho da linha que eu cortei e dei várias amarrações, ó. Vários nozinhos. Vários nós bem apertadinhos, ó. E já ficou pronta aqui, ó. Ó, durinha, pronta. Aqui é o que eu tô falando pra vocês, ó. Parem aqui. Você para aqui, porque você vai colocar na parede. Depois de colocar na parede, olha o que você vai fazer. Dobra, enrola, enrola. Enrolou. Você vai vir aqui depois dela na parede e vai colar por cima do parafuso. Ó, ela vai ficar com esse acabamento aqui na parede, tá vendo? Faça isso dos dois lados. Rola, enrola. Ó, e ela vai ficar assim, na parede. Não é? Gente, e aí? Olha só. O que eu gastei pra fazer essa arandela. Ó, o joguinho americano custa R$1,50. Abraçadeira, R$2,00. R$3,50. E o bocal, R$2,00. R$5,50, gente. E custou essa luminária. Olha isso. Tá vendo? E é a mesma coisa que vende aí fora nas lojas. Ó. Tá vendo que dica bacana? Super simples. Já, 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 já a gente mostra a colocação na parede. Aqui, pessoal, ó. Ó, essa é a finalização, parafusei. Agora, vou fazer o acabamento, ó. Eu, gente, tô fazendo com cola quente. Mas, vocês podem usar uma fita dupla face. Que também vai dar um resultado legal e vai segurar bem. Ó, eu tô colocando até na parede, ó. Uma pressionada. Espera um pouquinho. Tá ficando bonito, hein, galera? Tá um efeito lindo. Olha, eu até comentei com vocês do efeito... Ó, colou, ó. Super colado. Eu até comentei com vocês, ó. Do efeito da arandela. Que, no caso, eu ia colocar só pra baixo pra iluminar o 3D. Mas ficou tão bacana. Olha o que visual bacana que deu. Que eu vou deixar pra cima e pra baixo. Você querendo só pra baixo, vocês podem colocar um... Recorta uma folha de cartolina marrom e bota aqui em cima, tá? Só pra tampar o efeito pra cima e usa só pra baixo. Mas eu acho que assim ficou... Ficou um efeito bem bacana. Tá bom? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...